Vamos lá galera, a pedido de um amigo meu eu vou fazer esse vídeo aqui ensinando como é que você transforma um controle, né? Ou então a placa de um controle de Playstation 4, colocando ela no seu arcade aí pra você que joga jogos de luto, ou nem que seja jogos de luto, seja de qualquer outra coisa, tá? Esse aqui é um controle de Playstation 4, lembrando que as placas de controle de Playstation 4, elas tem acho que 3 modelos diferentes, tá? Esse modelo aqui é um que tem o conector, o conector não né, os comandos dele fica bem no meio dessa placa, tem outra placa que os comandos ficam nas extremidades, mas aí você vai ter que depois verificar direitinho na internet pra você achar quem é quem, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer o tutorial com essa placa que tem o conector no meio, e no final do vídeo eu vou deixar aí pra vocês o mapa, mais ou menos, de onde que são os conectores. Aqui galera, é aquela parte do meio onde tem os conectores né, você vai ter que raspar esses conectores que estão na cor meio escura, né? Você vai escolher aí se você vai usar um estilete, né? Ou que tipo de material de metal você vai utilizar pra poder fazer essa raspagem. No meu caso eu preferi usar uma agulha, né? Porque é uma coisa bem sensível e pequena, então eu não quero danificar a placa. Mas aí fica a seu critério. O ideal é que você tenha algum tipo de lupa, alguma coisa pra você poder enxergar melhor. No meu caso aqui galera, eu tenho um microscópio e fiz o uso dele, né? Pra poder mostrar aí pra vocês o que que ocorre e como é que é feito, né? Esse tipo de serviço galera, tem que fazer com tempo e um pouco de calma, tá? Se fizer com muita força aí pode destruir as linhas. Então, aí você vai perder o controle do Playstation 4, né? Por bobeira. É claro que a gente sempre consegue dar um jeitinho de consertar uma coisa ali e outra ali. Mas, é bom você evitar. Então aqui galera, basicamente tu vai raspar eles, né? No vídeo a gente vai raspar isso aqui pelo menos umas 3 vezes. Até poder encontrar a parte de metal. E depois começar a fazer o resto do serviço, né? Botar o estanho, colocar os fios. Esse tipo de coisa. Então, o vídeo aqui vai acelerar um pouco. E eu volto aí depois pra poder continuar o tutorial. Tá bom? Valeu! Tchau! Tchau! Continuando. Você fez a raspagem da primeira vez, galera. Usa aí um álcool isopropílico pra poder limpar, né? Tirar aí as impurezas que foram retiradas com a raspagem. Caso você queira utilizar aí um limpa-contato, ou então algum tipo outro dissolvente, pode utilizar. Mas eu recomendo fortemente que use o álcool isopropílico. Passe ele, passe aí uma escovinha, né? Pra poder tirar a sujeira. Vocês vão ver que eles estão ali ainda, né? A gente vai pra segunda parte da raspagem. O vídeo também vai ser acelerado. E eu já volto pra depois a gente ir pra terceira parte. E aí Aqui é a mesma coisa, pessoal. Fez a segunda raspagem. Bota o álcool isopropílico, limpa de novo ele direitinho, tá? Ah, mas por que eu tenho que ficar limpando, galera? Pra poder tirar os resíduos, tá? Senão vai dificultar um pouco mais o serviço. Vocês começam a ver que já tá... A gente não consegue ver mais aquela parada preta, né? A gente consegue ver aqui basicamente os contatos. Só que esses contatos, eles ainda estão um pouco, vamos dizer assim, sujos e contaminados. Então a gente vai raspar mais uma vez pra poder achar os contatos de fato ali, né? Mais brilhante, né? Porque a solda só se encaixa direitinho quando a parte de metal ela tá limpa, né? Quando ela tá com algum tipo de sujeira, dificulta um pouco mais. O vídeo vai acelerar e eu volto daqui a pouquinho. Tchau. Beleza, pessoal. Aqui eu vou fazer o estanho dos fios que eu vou utilizar para poder botar nos contatos. Estanho em todos os fios, que isso vai ajudar muito na hora de você fazer a junção dos fios na placa-mãe. Lembrando, pessoal, o ideal seria que você tivesse cada fio para cada tipo de botão, para você não se perder depois. Você anotaria ali no papel, tipo, ah, o quadrado é o botão, quer dizer, o quadrado é o fio laranja e o bola é o fio branco, entendeu? Porque depois ia ser muito mais fácil de você achar quem é quem e não precisar ficar testando, ah, esse fio é qual, esse aqui é qual e tal, entendeu? Tem, então, tem tudo isso. Presta atenção nisso. Aqui, pessoal, eu já vou estar passando o fluxo aqui para poder ajudar a botar os fios, né? Aí você vai estanhar o conector aí da placa, né? Estanhar com um pouquinho do estanho, né? Vai passando ali devagarzinho, né? Temperatura, galera, ideal é ir mais ou menos 300, é, 300 não, é, 390 graus, 410 graus, não precisa estar muito quente, não, senão você pode destruir a, no caso, a ilha, né? Depois faz aquela limpeza, como eu falei para você, né? Passa aí o álcool isopopírico para deixar tudo limpinho. Passa depois mais um pouco de álcool isopopírico, só o álcool em si, né? Deixa secar um pouquinho, vocês vão ver ali que já está tudo soldadinho, né? No caso, já está com a parte estanhada, né? Quando você botar o fio com o estanho ali, vai ficar de uma forma mais fácil de grudar, né? O fio ali do meio, galera, que já foi estanhado, aquele ali é o ground principal, tá? O negativo principal. E aí depois, pessoal, vocês vão colocando ali o fluxo, né? E vai fazendo ali a, vamos dizer assim, a solda dos fios, né? Como eu falei, seria ideal que você tivesse cada fio de uma cor para você saber quem é quem. No meu caso, eu não tinha, eu fui botando ali o fio de qualquer cor mesmo. Só lembrando o seguinte, pessoal, o ideal é que você coloque o fio preto para ele sempre ser o negativo. Porque aí você vai ter certeza que aquilo ali, aquela conexão, ela é o negativo. Os outros fios não tem problema, você pode botar qualquer cor. Só não coloca da cor preto ou marrom, para você não se confundir depois, tá bom? Então segue aí o vídeo aí, está acelerado aí, mostrando para vocês a solda. Daqui a pouquinho eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto